No porta-mala do carro é revistado. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa seu comentário. Zilu está muito revoltada. Ela, vocês veem aí nos vídeos dela todos, agora ela diz, minha casa, aqui é a minha casa e a de Vanessa só, entendeu? Então, ela proibiu terminantemente que Dado chegue perto de Vanessa, inclusive tem uma ordem no condomínio de que todos os porta-mala terão que ser vistoriados, porque se ele estiver dentro de algum e resolver que não vai sair, é para se chamar a polícia. Isso é a ordem de Zilu. Ela agora está decidida a limpar o campo de Vanessa com Dado Dolabella. Será que Vanessa vai aceitar? Dizem que quando ela foi para o BBB, Zilu inclusive falou, ela já não estava mais tendo um relacionamento com ele. Estavam tendo muitas brigas, ele é agressivo, ela também parece que tem um sangue quente e aí a coisa estava pegando fogo, os vizinhos fazendo queixas, iludos, escândalos. Então, todos os carros serão revistados. Você acha que ele vai tentar entrar dentro de um porta-mala? Deixe aí o comentário de vocês.